Olá pessoal, como estão? Tudo em paz? Vamos lá para mais uma aula. Estão prontos? A nossa aula de hoje é de matemática e ela foi organizada por Clésia Nogueira, Silvana Galvão e eu, Nádia Galvão, tá bom? Para iniciar, para começar, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Como sempre, é importante a gente transmitir essas mensagens de confiança, de otimismo, para que vocês não desistam de vocês, não desistam da escola. E hoje, a mensagem que eu trago é do nosso grande, querido e inspirador Paulo Freire. E ele nos diz que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou para a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Então, é uma bela lição, né, que Paulo Freire nos traz de que a gente está na troca com o outro, que a gente não vem para trazer só o conhecimento pronto, mas que a gente vai criar possibilidades. Quando a gente está ensinando, a gente ensina o outro a criar possibilidades, né? E é nesse momento de troca, de partilha, de reflexão, que a gente transforma a nossa vida, que a gente transforma o nosso conhecimento, que a gente ressignifica as nossas crenças, os nossos valores, os nossos conhecimentos. Então, quem ensina, está ensinando, mas ele também está aprendendo. Quando eu ensino, eu não só ensino, mas eu aprendo com o que eu estou mostrando. E quem está aprendendo, né, aprende também e ensina para o outro, né? É ensina ao aprender. Então, é nessa troca dialógica, reflexiva, ativa, que a gente constrói o nosso conhecimento. Então, que vocês possam criar possibilidades a partir dessa aula, que vocês possam criar possibilidades através das aulas com os professores, que vocês possam criar possibilidades de aprendizagem com os seus colegas, com os seus familiares, que é nesse movimento de ir e vir, de conversar, de refletir, de repensar. O conhecimento que a gente tem hoje não é totalmente absoluto, não é certo em todos os momentos. Vai ter momento que esse conhecimento eu posso ressignificar. Com o conhecimento que outra pessoa traz e que nos ensina, a gente pode modificar, né? Aquilo que a gente acreditava, os nossos conceitos. Então, a gente está sempre aprendendo na troca com o outro, ensinando, aprendendo, né? E aí, gente, falando sobre isso, a gente vai fazer uma retomada, a gente vai fazer uma revisão. Vocês lembram que nas nossas aulas de matemática, a gente falou um pouco sobre essa história da construção do número, né? Como os homens pré-históricos chegaram até esse conhecimento dos números que nós temos hoje, de que maneira eles começaram a construir as primeiras noções de quantidade. Então, essas foram as nossas aulas anteriores. E eu mostrei para vocês também que, assim como as letras, elas têm um local, né? A gente tem as nossas regras para aprender a ler, escrever, nessa construção onde nós temos letras que são consoantes, letras que são vogais, tem os sons que nós juntamos. A matemática também. A matemática também existe uma organização. Na matemática também existe uma classificação. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Na última aula, a gente aprendeu um pouquinho, viu um pouquinho sobre a classe das unidades simples. E além da classe das unidades simples, existem outras. Hoje, a gente vai revisar a classe das unidades simples e vai ver também outra classe. Então, como vocês estão vendo aqui, né? Na classe das unidades simples, nós temos a unidade, a dezena e a centena. E o que é unidade? São aqueles números que nós fazemos a contagem de 1 a 1, que corresponde aos números que vão de 1 até o 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E as dezenas, gente, são esses números, né? Que o nome já diz, dezena, a contagem de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E temos também a centena. Então, dentro dos números da centena, nós temos o 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Até aqui, tudo bem? Consegue identificar os números dentro, né? Dessa classificação. Se eu perguntar para vocês, o número 121, qual é o número que representa a unidade dentro do número 121? Qual é a unidade? Qual é a dezena? Qual é a centena? Vocês conseguem facilmente identificar? Eu espero que sim, porque, olha só, não tem dificuldade. A gente vai perceber que unidade é a contagem de 1 por 1, a dezena de 10 em 10 e a centena de 100 em 100. Então, 121, a gente vê que o 100 representa a centena, o 20 é a dezena, nós temos duas dezenas, 10 mais 10, 20, duas dezenas, e a unidade, né? Que é o 1, 121. O 1 representa a unidade. Tudo bem? Então, para não esquecer, vamos repassar esse conteúdo que nós aprendemos? O sistema de numeração decimal, ele tem a base 10. Eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Base 10 por quê? Porque ele é composto por 10 logaritmos. 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos 10 números, né? 10 logaritmos que compõem o nosso sistema decimal. Com esses 10 números, a gente vai compor todos os outros. A gente só tem eles, do 0 ao 9. Então, com eles eu vou formar os outros números, né? Então, a gente sabe que além de ser, ele tem uma base 10, ele é um sistema posicional. Todo mundo já sabe disso, né? Espero que sim. Posicional por quê? Porque quando eu escrevo o 1 e o 2, eu vou dizer que esse número é o 12. Mas se eu tiver, se eu tirar o 1 isoladamente, ele vai ser o 1. Se eu tirar o 2 isoladamente, ele vai ser o 2. Mas quando eu uno, dependendo da posição, se o 1 estiver na frente, ele corresponde ao 10. Se o 1 estiver atrás, ele vai ser o 1. Então, o número 1 e 2, se eu botar primeiro o 1, depois o 2, o 1 vai representar o quê? O 10, né? Se eu trocar, botar primeiro o 2, depois o 1, os mesmos números. Eu estou utilizando com vocês dois exemplos. O número 2 e o número 1. Quando o 1 está na frente, ele exerce o papel de 10. 10 mais 2, 12. E se eu trocar, se eu botar o 2 na frente, 2, depois o 1, 21. Então, por isso que ele é posicional. E também a gente sabe que o 0, né? Ele serve para identificar naquele local que não há referência a nenhum valor. O 0, né? É referência de nada. Então, se eu botar o 1 e o 0, a gente sabe que aquele 0 representa 0 unidades. Ali é só uma dezena. Certinho, gente? Tá difícil? Não, né? Bora lá? Aqui eu trago para vocês uma tabela com as classes, só para a gente identificar. Nós já estudamos a classe das unidades simples, que a gente viu que é unidade, dezena e centena, que vocês já sabem. Unidade de 1 em 1. Dezena de 10 em 10, centena de 100 em 100. Tudo certo com esse conteúdo, né? Com esse conhecimento. Mas os números não são só esses. Pro Nádia, temos o 1.000, 10.000, 100.000. Ai, como eu queria esse dinheiro no meu bolso. Acho que está chegando a pulso, viu? A classe da unidade de milhar lá em casa. E olhe lá. E aí, na casa de vocês, tem chegado muitos? Tem chegado a dezena de milhar? E a centena de milhar? Então, gente, brincadeiras à parte, vamos lá? A gente vê aqui, ó, que na classe das unidades, a gente divide pela unidade de dezena e centena. E hoje a gente vai estudar, ó, isso aqui, ó. A classe dos milhares. Na classe dos milhares. E olha que interessante a gente perceber. Nós temos também a classe dos milhões, dos bilhões, dos quatro bilhões e por aí vai. Mas aqui a gente vai estudar aqui, hoje, a classe dos milhares, tá? Vamos devagarinho, para vocês realmente aprenderem. A gente não vai acelerar, porque não adianta a gente trabalhar tudo de uma vez só. E ficarem dúvidas para vocês. Então, hoje a gente vai fazer, já fizemos a revisão, né? Da classe das unidades. E agora a gente vai fazer a revisão. A revisão não. A gente vai apresentar para vocês a classe dos milhares. Na classe dos milhares, gente, a gente tem três ordens. Na classe das unidades, também são três ordens. Ó, primeira, segunda e terceira. Na classe dos milhares, quarta, quinta e sexta. Na classe dos milhões, sétima, oitava e nona. Na classe dos bilhões, décima, décima primeira e décima segunda. Então, são três ordens para cada classe, certo? Três ordens para cada classe. Sempre a gente vai ver unidade, dezena e centena. Aqui na classe dos milhares, a gente tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos ver mais detalhadamente sobre elas. Aí nós temos aqui, ó, a mesma tabela. Só que eu peguei essa tabela aqui da classe dos milhares para mostrar para vocês, tá bom, gente? Aqui na classe dos milhares, como eu falei para vocês, são três ordens, né? A unidade de milhar. Ou seja, mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, nove mil. Então, nós temos a unidade, tá? Unidade de milhar. Um mil, dois mil, três mil, tá? Temos também a dezena de milhar. Como é a dezena de milhar? Dez mil, vinte mil, trinta mil, quarenta mil, cinquenta mil, sessenta mil, setenta mil, oitenta mil e noventa mil. E temos a centena de milhar. Quanto é a centena de milhar? Cem mil, duzentos mil, trezentos mil, quatrocentos mil, quinhentos mil, seiscentos mil, setecentos mil, oitocentos mil, novecentos mil. Então, aqui a gente vai ver que a gente está trabalhando com a classe dos milhares, tá bom? Do mil até o novecentos mil. O mil, a gente tem a unidade do milhar. Dez mil, a dezena. E cem mil, a centena. Por que que a gente aprende isso? Como é que a gente precisa? Por que que a gente precisa adquirir esse conhecimento? Gente, nas próximas aulas eu vou aplicar com vocês formas de resolução de problemas através desse conhecimento. Por que, por exemplo, se vocês precisarem armar uma conta, se o professor pedir para vocês, bom, faça uma conta, cem mil, oitocentos e noventa e quatro, mais dez reais, mais dez. Então, a gente vai precisar pegar nosso papel. Claro que tem aquelas pessoas muito rápidas em fazer contas. Mas, em muitas situações, a gente precisa registrar esses números. E aí, para a gente organizar esses números, olha da organização que eu falei no começo, né? A gente precisa colocar cada classe, cada ordem, né? Embaixo da outra ordem que corresponde à mesma ordem. Então, unidade debaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, para a gente somar, subtrair, a gente vai precisar saber qual é a ordem, né? Que nós precisamos organizar os números. Ah, e antes da gente jogar, vou botar um joguinho aqui para a gente exercitar um pouquinho. Mas, antes disso, gente, ó, eu quero mostrar para vocês aqui esse número, ó. 356. E temos também aqui o número 623. 636 corresponde a quantas unidades? Eu tenho quantas unidades nesse número, gente? Lembra que a unidade é de um por um? Então, 356 eu tenho seis unidades. 50. Eu tenho cinco dezenas. Tenho dez, cinco vezes. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Eu tenho dez, cinco vezes. E eu tenho aqui a centena. O 300 está dentro da ordem das centenas. Então, eu tenho cem vezes. Eu tenho cem, desculpem, três vezes. Tenho cem mais cem mais cem. Aí eu formo o 300. Aqui no número, ó, 623. Esse três está representando o quê, gente? Ele representa a unidade, a dezena ou a centena. Então, esse três, ele representa a unidade, porque a gente conta de um em um. O dois, eu falo 623. O dois é o vinte. Então, eu tenho duas dezenas. E o seis, a centena. Então, 600 tem seis centenas. Tenho cem, 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 cem. Seis vezes cem para formar o 600, certo? Bora jogar um pouquinho? Vamos jogar um pouquinho? Vamos botar aqui esse jogo para ver se vocês conseguem. Vamos jogar um pouquinho. Resolver junto comigo essa situação, tá bom? Gente, que número é esse que eu estou mostrando para vocês, ó? Aqui nós temos o número 6.543. Ele tem duas dezenas, mais cinco unidades, o 25? Não. Ele tem três dezenas e quatro unidades? Não. Porque não é o 34. Sete dezenas e seis unidades? Não. Eu tenho aqui, ó, seis unidades de milhar. Então, ó, a gente tem que olhar a classe dos números. E a gente identificar qual ele pertence. Esse aqui eu tenho o número, ó, 8.520. É a letra A, B, C ou D. Ele representa oito unidades? De jeito nenhum. Seis dezenas e uma unidade? De jeito nenhum. Seis dezenas e sete unidades? Não. Porque seis dezenas é 60. Mais sete unidades, 67. Então, ele só pode ser oito unidades de milhar, cinco dezenas, duas dezenas e zero unidade. Então, olha só, a gente tem que classificar esses números. Vamos lá? Ao 10. 3.795. A gente sabe que o 5 é unidade. O 9 é a dezena, que é 90, é de 9, de 10 em 10. O 700 é a centena e o 3 é a unidade de milhar. E aí, será que vocês conseguem descobrir a resposta? Pensem aí. É a A, B, C ou D. 2.155. 2.155. É a letra A? Nove dezenas? Não. Nove dezenas é 90. Duas dezenas e cinco unidades? Não. Duas dezenas e cinco unidades é o 25. Então, só pode ser duas unidades de milhar, uma centena, cinco dezenas e cinco unidades. E aqui, gente, 1 e 4, 14, é uma dezena? Não. Cinco dezenas e nove unidades? Não. Então, não é 59? Uma dezena e quatro unidades? Isso aí. Uma dezena é 10, mais quatro unidades, 14. Vamos para a próxima? 2.618. É a letra A? Vocês acham o quê? Vão respondendo aí comigo. É a letra A, B, C ou D. A letra A? Duas unidades de milhar, seis centenas, uma dezena e oito unidades. Aê! Vamos para mais algumas. Mil e vinte e cinco. É uma dezena e seis unidades? Não. Porque uma dezena é 10. A gente já sabe. Seis unidades é seis. Então, dezesseis, não. Oito dezenas e uma unidade? Não. Oito dezenas é oitenta. E uma unidade? Um. Então, oitenta e um? Não. Nove dezenas? Não. Então, a gente tem uma unidade de milhar, zero dezenas, duas, zero centenas, duas dezenas e cinco unidades. Vamos fazer mais algumas? Oitocentos e dezoito. Qual é o número oitocentos e dezoito? É a A? É a B? É a C ou a D? Letra A? Nove dezenas. É noventa? Não é. Letra B? Uma dezena e uma unidade. Onze? Não. Letra C? Quatro unidades? Quarenta? Não. E letra D? Oito centenas e uma dezena e seis unidades. Vamos só até o dez. Eu vou deixar esse link pra vocês fazerem depois em casa, tá bom? Mil quinhentos e quarenta e um. Gente, mil quinhentos e quarenta e um. São sete dezenas e seis unidades? Setenta e seis? Não. Uma unidade de milhar? Sim. Cinco centenas? Sim. Quinhentos? Quatro dezenas? Quarenta? E uma unidade? É essa aqui. Vamos fazer a última? Só essa agora. Dois mil setecentos e quinze. Quanto é dois mil setecentos e quinze? São cinco dezenas e nove unidades? Cinquenta e nove? Não. Oito unidades, o número oito? Não. Oito dezenas? Oitenta e uma unidade e oitenta e um? Não. Duas unidades de milhar? Sete centenas, uma dezena e cinco unidades. Aê. Então, gente, ó. São trinta atividades muito legais que vocês podem estar fazendo. Eu só vou fazer essas dez com vocês, tá bom? Porque eu vou deixar aqui só pra vocês olharem. Pra vocês olharem aqui, ó, gente. O link da HTTPS, dois pontos, barra, barra. E aí vocês vão utilizar esse link pra jogar. Fazer esse joguinho que a gente fez agora, tá bom? Fiquem à vontade, joguem. Porque assim vocês vão testando o conhecimento de vocês, tá certo? Agora eu vou propor um desafio. Eu queria que vocês me respondessem, tá? Pra gente finalizar a nossa aula, eu vou trazer esse desafio. Se vocês me dissessem quanto é, que número é esse, né? Que tem duas dezenas e três unidades. Quanto é, gente? Duas dezenas e três unidades. A gente já sabe que duas dezenas é quanto? Duas dezenas, vinte. E três unidades, vinte e três. Quantas centenas tem o número? 356. Tem quantas centenas? Quantas vezes o cem no número trezentos? Tem duzentos e trezentos. Então nós temos três centenas. E o número trezentos e quarenta e cinco tem quatro dezenas? Trezentos é a centena. Quarenta tem quatro dezenas? Isso aí. Letra B. Quantas dezenas tem o número? Cento e vinte e nove. Dezenas, vocês sabem que é de dez e dez. Então o número cento e vinte e nove. Tem quantas dezenas? Duas. O vinte. Dez mais dez. Quantas unidades tem o número trezentos e quarenta e seis? Trezentos, quarenta e seis. O seis são as unidades. Então nós temos seis unidades. Que número representa uma centena e uma unidade? Uma centena é quanto? Cem. E uma unidade? Um. Cento e um. Tem esses desafios também nas atividades de vocês, tá? Eu deixei lá nas atividades para que vocês pudessem fazer. E aí vocês vão seguir esse modelo, ó. No cento e vinte e quatro eu coloquei para decomposição. Então o um aqui representa centena. Uma centena, duas dezenas e quatro unidades. Mil trezentos e quarenta e cinco. Quanto é que representa mil trezentos e quarenta e cinco? O cinco é a unidade, o quatro é a dezena, o três é a centena e o um é a unidade de milhar. Então vocês vão decompor no caderno de vocês, no caderno não, na folha que vocês vão receber, né? Da escola. Quatro mil seiscentos e nove. O nove a gente sabe que é a unidade. O zero é a dezena, não tem nenhuma dezena. O seis é a centena e o quatro é a unidade de milhar. Vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis. A mesma coisa. Dezena de milhar, unidade de milhar, centena simples, dezena simples, unidade simples. E esse lá embaixo? Cento e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta. Nós temos aqui, ó, centenas de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena simples, dezena simples e unidade simples, tá bom? Então, gente, essas atividades estão disponíveis para vocês na escola. Eu espero que essa aula tenha acrescentado, né? Que vocês tenham aprendido. Nós fizemos essa revisão das unidades simples e também nós trabalhamos com o milhar, né? Então, a gente tem milhar, o milhar simples, a dezena de milhar e a centena de milhar. Esses exercícios estão lá na escola. Vocês vão poder acompanhar essas atividades e tiverem dúvidas, perguntem, procurem o professor. Não deixem de estar com essa comunicação com o professor de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida, procurem ele. As nossas aulas a gente faz o máximo possível para poder levar esse conhecimento para vocês. Mas pratiquem as atividades junto com os professores, tá bom? Eu me despeço de vocês, pedindo que se cuidem, fiquem bem. Cuidem do emocional de vocês. Cuidem da saúde física e emocional. Cuidem do coração. Estejam bem. E a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por fazer parte desse momento junto comigo. Espero que a gente possa aprender muito juntos, tá bom? Beijo, gente.